Música Pessoal, nós estamos aqui na cidade de Monte Alegre acompanhando a segunda edição da Corrida da Galinha que mais uma vez veio pra cá brilhantar a cidade numa tarde bonita de sábado ensolarado onde nós estamos acompanhando aqui a chegada de muitos atletas que vieram de muitas cidades de Natal principalmente e de várias cidades do estado que vieram prestigiar esse grande evento no segundo ano consecutivo ano passado foi bom demais, todo mundo gostou e agora repetindo mais uma vez aqui na cidade de Monte Alegre a segunda edição da Corrida de Rua, a Corrida da Galinha aqui em Monte Alegre nós vamos acompanhar e mostrar todas as imagens pra você, a largada, a chegada dos atletas enfim, uma grande festa que foi realizada aqui na cidade de Monte Alegre Música 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 Eu só tenho a agradecer que é um incentivo aqui para o esporte e para o lazer e a galinha tem pena no final né que é um marketing, é um marketing e vai ficar na história essa Corrida da Galinha é isso aí e vamos correr até dizer basta, vamos lá Música Eu só quero agradecer a todos os participantes aqui da corrida e que no próximo ano a gente esteja aqui mais uma vez se Deus quiser com mais um evento da Corrida da Galinha Música E agora é a hora de comer a galinha né, porque afinal na Corrida da Galinha, a galinha não pode faltar Muito obrigado e da próxima estaremos juntos, valeu prefeito o senhor é top de linha, valeu Música 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 Tchau, tchau